No primeiro dia de aula, eu já notei a diferença. A Millennial não é exatamente uma escola de inglês exata. Ela te ensina a viver te ensinando o inglês. Você se sente mais à vontade para falar e é mais natural. São abordados temas muito importantes como sociedade, filosofia. Olha, yes! Professores nativos, que você pega mais, o seu listening começa a ficar mais afiado e você começa a conseguir se corrigir. As outras escolas, mecânico. Escolas tradicionais muitas vezes te forçam em uma regra, em uma gramática, coisa que na Millennial é diferente. Você aprende o inglês num dia a dia. Acho que as pessoas acabam se soltando muito na aula e isso facilita o aprendizado. Você quer ir para a aula, você quer aprender.